Olá, galera, eu volto! É a segunda vez que eu tô tentando gravar esse jogo, esse vídeo na real. Hoje é a Variance of Variance Arms ou alguma coisa do tipo, tá, galera? Mas eu só chamo de Ava. Faz muito tempo que eu não jogo, era um jogo da empresa id, foi pra Aerogames, eu tive questão de ferir toda a minha conta pra lá e baixar tudo de novo. Eu deixei um recado logo no início do vídeo, dizendo que vai conter muito palavrão isso aqui. Sim, vai conter palavrão pra caralho, começando por agora. Por quê? Porque o garoto tá puto. Tá? Tá pedaverta, garoma tá bem hoje, preciso extravasar, Itageração da Salva, porque deve ter acabado a partir do lugar, se dane. Ahn, né? E, cara, eu preciso extravasar. Mas antes eu tenho que falar algumas coisas, ok? Deixa eu reparar minhas armas, você tem que reparar a arma, tá? E você gasta esse dinheiro aqui, ó. Aqui. Sobre Mirror's Edge, ó, tem galera. Droga, assim, não vai ser por agora que eu vou poder fazer Mirror's Edge, tá? Aconteceu umas coisas pessoais e eu tive que me desfazer do jogo, tá? Problemas financeiros, na real. Pra ser sincera. Não meus, ok? Mas, enfim. E, no mais, eu tive que desfazer do jogo, né, infelizmente. No entanto, eu vou comprar o jogo de novo. Que sim, valeu a pena, vale a pena o jogo. E vou trazer pro canal. Mas acho que vocês merecem saber o que está havendo, porque que eu não trouxe logo. Então, é isso. Sobre IB, eu peço... Deixa eu ver essa sala aqui. Se não, a chave vai enxergar. Sobre IB, eu peço... Desculpa por ter colocado o áudio no Fast, né? Algumas pessoas não gostaram. E não, né? Por isso eu tô irritado, tá? Pelo amor de Deus. Não é por isso. É porque eu coloquei o vídeo no Fast. Porque deu 45 minutos de vídeo no total, galera. E eu pensei... Poxa, eu acho que não vão querer ver tudo isso, né? Ou sei lá. Aí eu resolvi... Tentar diminuir o tempo. Né? E eu fiz o que eu fiz, né? Mas... Não mais. Eu vou dar um jeito depois. E por que eu fiz 45 minutos? Por quê? Porque, cara, eu jogo porque eu gosto. Saca? Eu não jogo... Tipo, ai... Obrigado. Tipo, ai, hoje tem que fazer um vídeo. De, sei lá, 20 minutos. Pra botar no canal. Sabe? Eu jogo quando eu realmente... Vou... Na real. Eu gravo quando eu realmente... Vou... Vou jogar. Entendeu? Tá que não todas as vezes. Porque eu tenho jogado também muito LOL. Ultimamente. Ultimamente eu não gravei. Mas, como eu tô trazendo a YB pro canal, eu só vou gravar realmente quando eu jogar. Entendeu? Ou vice-versa. Enfim. E eu empolguei naquela parte, né? E por isso demorou tanto. Eu não queria parar de jogar. Entendeu? Então... Eu vou tentar maneirar mais no tempo. Mesmo eu não... Eu não curtindo isso, saca? Eu não curto maneirar no tempo. Na real eu não vou maneirar no tempo, galera. Desculpa. Eu não... Não sou. Não sou disso. Não sou disso. Desculpa. Mas, na próxima vez eu não vou botar o áudio na festa, não. Eu vou... Isso é normal. Então, se preparem. Porque... Pra quem gosta de YB. Ou não gosta. Ou gosta da pessoa que é que você fala. Ou que é raro. E eu agradeço. Né? Vai rolar vídeos longos, YB. Ou não. E eu tenho mais um recado pra dar. Bom, não lembro. Eu só lembro que eu tenho que dar tiro. Aqui. E ficar muito puto, né? Então, vamos lá. Hum. Hum. Pega já... Uma poçãozinha básica aí que... Se o vídeo demorar. Se o jogo demorar. Vai ficar longo. Tá? Eu tô começando a ficar rouco. Não sei por que, caralho. A minha voz rouca é tão legal. Ai, 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 ai. Tá. Pera aí. Eu vou dar uma tossida. Alô, testando. Um, dois, três. É. É eu que tô falando rouco mesmo. Então, vamos lá. Friends vs. Al... E o mapa bacana. Até porque eu quero jogar no mapa legal, né? Não quero... Ninguém tá na... Na... Não sei se tem o nome do mapa, cara. Vamos sair do servidor aqui. Vou ver no Channel 2. Só tem partida privada. Banho de babaca do caralho. Tem o co-op também, galera. Tem o Infections. Infections. Tem... 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 Tem modo zumbi... Tem dois modos zumbi. Um... O primeiro modo é que os outros parceiros viram zumbis. Ou seja, os jogadores vão destacar. Já o segundo modo, você tem que resistir a waves de zumbis e sair de uma cadeia. Ou enfim, com seus aliados. É bacana. Se vocês fizerem, eu posso trazer gameplays desse modo futuramente. É até legal que rende vídeo pro canal. Ai, que bacana. É... Como eu sou escroto. Mas eu vou no PVP. Tá? Por hora eu vou no PVP. E eu tô enrolando. Que dano que eu tô enrolando também. Ah, pirâmide. Pirâmide é bacana. Vamos lá. Vamos botar pra foder. É porque... Cara, eu já tô... Eu tô puto. Tá? Se você é um curso palavrão. Se você... Sabe? Não gosta. Se você é menor de idade... É... Assim... Não é que eu sei preconceituoso nem nada. Mas... É um cuidado que a gente tem, né, cara? De prevenir. Que eu não quero você... Você repetir o que eu falo aqui, sacou? Eu não quero... Você... É... Ser mau exemplo, saca? Você não deve repetir nunca o que os outros fazem de ruim. Entendeu? É... É... Deu um recado... Eu dei um recado legal agora, mas é sério. Não deve repetir de ruim. Tá? Então, vamos lá. Tá quase a metade. Vamos, foda-se. Vamos, vamos tá copter nessa porra. Fídeo aí, eu tô... Ó, a Anderson jogou água, cara. Ó. Opa. Vai, 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 manda. Vai, manda. Ô. 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 Ah, pro inferno, caralho! Pronto! Ah, tá enterrado também! Foda-se o lag também! Aí, ó o lag, ó o lag! Muita dança aqui! Vai um, vai dois... Vai ter um parra do caralho também! Eu tenho um granada, né? Eu sei esses detalhes! Vai pra lá... Vamos explodir dois ali... Não, explosiu... Tem mais uma aí, vai chegar? Chega, chega, filho do mar, rapariga do caralho! No ar, mano! Que raiva! Eu vou explicar... Eu não sei se eu vou explicar do porquê que eu tô puto... Mas eu vou comentar, tá? As pessoas são... São... Ser humano é um bicho muito escroto! Saca? Ser humano é sim um bicho muito escroto! Ah, mano, vai se foder, matei! Foda-se também! Por que a pessoa não decide... Saca? O que ela quer na vida dela! Sabe? Ela faz uma coisa com uma pessoa, depois retrocede, muda... Fala que a pessoa fez outra coisa, porém a pessoa não fez nada... É, é uma bosta, velho! É uma bosta, então... Ah, vai tá rogando a mãe! Porra... Então quanto? Oito barra quatro, positivo! Positivo operante! Vamos por baixo ali agora! E cara, se você é, é, é... Não seja indeciso, cara, com uma vida, na boa! Ah, tu era meu, cara! Tu era meu! Ritinha, crazy! Crazy! É... Minha piromba! Nó, velho! Tá dando um lag do caralho! Ó, vai com o lag, tá, galera? Eu não tô num dia bom, meu PC não tá num dia bom! Cadê? 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 Ó, uma granada aqui! Igual essa maçã, caralho! Aê, aê, foi um, foi um! Opa! Eu vou na pistola, você passa só pra humilhar, filho da f... Bacana é que saiu na pistola, por quê? Opa! Opa! Crei! Tão puxando! Indo pra raguinho! Vai! Vai, time! Vai! Tá, tá, tá... Tá empatado essa merda, né? Cela boca, mano! Tire! 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 Eu tô viciado em ela. Te amo, sabia? Filho da... Mas, mas, enfim, cara... Eu não sei... Ah! Brevemente eu vou fazer... Podcast, saca? Porque eu curto falar. Eu sou essa galera do caralho. Morre aê! Ah, boa miséria! Ai, eu tô... Esse bicho dinamita tá enchendo o saco. Pode falar e... Sei lá... E tem até umas pessoas... Umas raras, óbvio. Eu vi gente voando ali, cara. Só falta a terraça aqui, cara. É, saiba aí, mano. Saiba aí. Ai, tá aqui na parede. Um negócio de mateio de gramada, mano. Beneficiado pelo... Puto do led. É. É. Cês viram, né? Caralho. Vale��ar. Saudita! Hum... Ah, mas que fofelStar. Ohhhh, viu? Não tem mais não, caralho. Vai! Arremece logo! Vai, 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 vai. Só acabamos, 느� Gene veoo! Ai, quem é que tá ensinando, ensinando? Filho de uma rapariga do caralho. Uff. Mano, sai daqui, velho. Tá te atrapalhando. Tem ninguém ali. Vai, vai, vai. Vamos nessa merda. Vai vir mesmo, vai vir mesmo. Vai vir mesmo. Que é? Se mata, minha roa. Acabou. Perdemos. Tá, eu vou falar por aqui com esse vídeo de Ava. Tá, eu acho que valeu. Eu vou resolver esse problema do lag do Dextor. Maldito, engraçado. Filho de uma rapariga. É. Uff. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo palavrão, tá? Pelos palavrões, na real. E... Mas eu me sinto até um pouco... Mais leve. Sei lá. Sei lá. Sei lá. A estela Bazar às vezes é bom. E... Quem sabe eu faço um podcast depois sobre isso ou não. Estão me pedindo também pra fazer podcast sobre relacionamento. Embora eu não entenda muito disso. Mas eu darei uma opinião futuramente. Só não darei agora porque... Eu beneficiaria mais um lábio que o outro. Então eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Só com isso é isso, galera. Se cuidem aí. Cadê um com seu console, cadê um com seu joguinho. Cadê um com seu PC. Esperem aí por... Jogatinas longas de IB. Né. E quem sabe... Logo logo. Amém. Beholds Edge. Eu espero que vocês tenham gostado do Ava. É um jogo gratuito. Eu não falei. Né. Eu vou deixar o site embaixo pra download e cadastro. E etc. Então se cuidem. Falou aí. Ah. Eu tô mal hoje, cara. Falou. Fui. Ah, não. Pera aí. Antes de terminar. O Rogério Archei de Alien Edition. Eu não falei disso. Eu não fiz. Ah. O terceiro. O terceiro? O terceiro, né. O quarto. Acho o terceiro. Porque eu tava com muita coisa na cabeça. Muitos problemas pessoais. Ah. Enfim, né. Desculpa, né. Mas. Eu já tô analisando as propostas. Os pedidos. De desafios. E vai rolar. Sim. Esse. Essa semana. Ok. Se tudo der certo. Amém, irmãos. Então. É isso. Falou. Cada um com seu console. Cada um com seu console. Joguinho. PC. Enfim. Falou. Enrolei muito. Fui. Tchau. Se cuidem. Não usem drogas. É sério, tá. E aquela coisa. Não façam nada. De ruim. Que os outros fazem. Ok. Só pedem as coisas boas. Falou. E tchau, galera. E tchau, tchau. Tchau, tchau.